Fala galera, tudo beleza? Então eu estou aqui com mais um vídeo para vocês, como podem ver eu estou aqui novamente no Anime Evolution Simulator. Bom, o jogo teve uma mini update e eu vim aqui mostrar para vocês o que exatamente veio de novo no jogo. Veio três coisas novas muito interessantes, tipo uma coisa recicla, uma coisa que já tinha no jogo, então agora vai se tornar ainda mais útil no caso, por um tempo no caso. Bom, primeiro de tudo, o que veio essa coisa que recicla e o que veio de novo? Está aqui na ilha de Jutsu Kaisen. Na ilha de Jutsu Kaisen vem um novo modo, tipo, que você pode literalmente duplicar tudo o que você tiver. Literalmente, tem como você duplicar seu damage, seus coins, seu speed, seu power e sua luck em 10 níveis. No caso eu estou com 9 pontos aqui e eu posso multiplicar aqui para vocês e ver quanto que multiplica exatamente. Eu estou ganhando 86.1, como vocês podem ver aqui, eu vou colocar um ponto em power e vamos ver quanto que eu vou ganhar agora. Agora, agora eu estou com um ponto em power, vamos ver quanto que eu ganho. 86.1, ok, ainda estou ganhando 86.1, não aumentou quase nada. Opa, pera, eu coloquei um ponto em coins, ok, deixa eu colocar um ponto em power, então, agora é certo. Aqui, agora eu coloquei um ponto em power, 94.7. 94.7, ok, vamos dividir aqui e vamos ver quanto que dá de poderes. 94.7, foi um aumento bem grande, né, deixa eu comparar daqui. Ok, 94.7 dividido por 86.1, vamos dar uma olhada quanto que deu. É, tipo, foi um aumento bom até, mas, né, não foi tanto assim, foi um aumento bom, considerável até. Deixa eu dar uma olhada. É, tipo, 10%. É, eu acho que isso aqui vai aumentar em 2x o poder, quando você deixar nível 10, vamos dar uma olhada. Aqui, 94.7, né, deixa eu dar uma olhada nisso. Então, se for 94.7, então o próximo vai ser... Vai ser perto de 104, tipo, perto de 104, vamos dar uma olhada aqui, se é isso mesmo. 103, é realmente, tipo, ele vai duplicando em 10% do poder base seu. Então, tipo, agora seria 20% do meu poder base, já que eu tava com 86.1, meu poder base era esse. E agora eu vou multiplicando por, tipo, 1.2, 90, 0, é... 103.32, é isso aí, é isso mesmo. Então, a cada nível você vai aumentar em 10% os seus multiplicadores. É, isso aqui é interessante. Então, no nível máximo, que é 10, você vai aumentar os seus multiplicadores em 100%. Resumindo, se eu colocasse 5 pontos aqui, é a mesma coisa de multiplicar seu poder por 5. Que eu vou ganhar... Eu vou ganhar 129 por tapa agora, correto? Opa, pera. 120? Ué? Ah, pera, tá no 4 ainda. É verdade, eu esqueci de um detalhe. O detalhe importante é que você já começa no nível 1. Então, pra se deixar no 5, você tem que deixar no 6, tecnicamente. 129 pontos, isso. 15, isso aí, isso aí mesmo. Bom, então chega tecnicamente em... Então, no máximo, eu não cheguei em 200, né? Vai chegar em 163.59. Ok, então vai chegar em 90% esse multiplicador, já que ele já começa no nível 1. Eu poderia deixar no nível máximo, só que daí eu coloquei em coin sem querer. É triste isso. Bom, vamos finalizar esse boss kayoken aqui, só pra pegar o coin pro nível máximo. Como vocês puderam ver, assim que ganha pontos pra colocar no nível máximo, você literalmente mata o boss e ganha o máximo. Essa é 163.59. É literalmente, tipo, como se você multiplicasse seu poder em 90% do seu poder base. Então, agora, como vocês devem imaginar pra vocês... Tipo, vai ser muito útil farm a boss. E vocês tem que farmar, literalmente, 50 bosses. Literalmente. Pra deixar no máximo, você farma 50 bosses e consegue deixar no máximo tudo. Recomendo vocês tentar o par speed, primeiro de tudo. Porque se o par speed, você consegue pegar os bosses mais facilmente que os outros. Como vocês podem ver, ele aqui, o par speed, tudo. E já tá conseguindo pegar muita coisa, tipo, muito rápido. Bom, outra coisa que veio de nova é, literalmente, uma coisa de você, literalmente, conseguir trocar as coisas. Deixa eu colocar um max speed, já que eu não peguei as coisas ainda. Outra coisa que veio de nova é, literalmente, uma coisa em Jujutsu Kaisen. Ó, deixa eu pegar um boss aqui, já que é outra coisa que você precisa já. Eu não peguei tudo, então é bom pegar. Outra coisa que veio é esse sistema de trocas. Você pode trocar as suas coisas aqui de boosts. Tipo, você ganha os boosts aqui, coleta os presentes, eles vêm aleatoriamente. Mas agora você pode controlar o que você quer. Por exemplo, eu ganho muita moeda o tempo todo. Eu não uso moeda, eu ganho muito pouco power. Power é o que eu menos ganho, como vocês podem ver. Olha isso, eu tenho 80 desses, mais de 100 desses aqui. 35 desses e 60 de dano. É, tipo, esse aqui eu uso as vezes, esse aqui eu uso o tempo todo, então eu preciso muito. E moeda eu uso raramente. Então, aqui, agora você pode, a cada 5 horas, trocar 20, 20, literalmente, 20 coisas. Aqui, como vocês podem ver, ó, o meu eu já troquei os 20. Eu, literalmente, troquei tudo de coin boosts por impulso de potência. Impulso de potência é o de energia, aqui, ó. Os seus coisas que de boosts falam. É, você troca um por um, então, tipo, não perde nada. Então, se você tiver um sobrando, assim, por exemplo, o meu de coins eu não uso pra nada. Então, pega eles, tipo, vai ser útil. Tipo, pega eles e só troca, só troca, só troca, só troca mesmo. Porque, depois disso, você consegue, literalmente, pegar tudo que você precisa. Tipo, aqui no coin de power, você vai pegando aqui. Eu recomendo bastante pegar bastante power, porque power sempre é útil. E dois x-coins é útil só às vezes. Então, tipo, troca os seus dois x-coins por powers. Tipo, tem 20 a cada 5 horas. Então, a cada 5 horas, você pode vir aqui e trocar. Bom, uma próxima coisa que veio nova é, literalmente, na área de Black Clover. Já não tava, tipo, difícil o suficiente o defense mode, né? Não tava difícil o suficiente. Então, por que não fazer um defense mode, tipo, que aumenta a dificuldade em, como posso dizer, 100 vezes. Pois é. Literalmente, um defense mode que aumenta a dificuldade em 6 vezes. Tipo, como posso dizer? Aí vocês me perguntam, o que eu quero dizer com 100x de dificuldade? Tipo, como posso dizer? Começa fácil a Wave, mas, olha isso. Os melhores só conseguiram chegar nas 144. Ok, 144 é uma coisa boa. Tipo, você já vai conseguir isso. Mas você não consegue chegar no máximo. Então, aqui tem, literalmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 9 patches. Eu consegui chegar na Wave 10. Tipo, eu consegui mais um pouquinho, mas eu parei. Eu ia entrar no ranking aqui. Tipo, não faz necessidade de eu entrar aqui no ranking, quando tava aqui. Ó, dá pra ir de boas entrar nesse ranking aqui de top 100. Mas eu parei, porque, literalmente, não tinha como eu fazer 25 de jeito nenhum. Mas eu consigo solar 10 de boas. Então, como vocês devem imaginar, eu vou fazer alguma coisa aqui, ajudando o pessoal a fazer 10. Tipo, eu posso tentar fazer mais, até. Mas só que eu vou resetar minha força em breve, pra pegar o último ranking do jogo. Então, não sei se eu vou conseguir, tipo, ajudar tanto assim. Eu vou tentar. Eu vou aumentar um pouco mais minha força pra ajudar, porque, tipo, melhora mais. Porque essa força atual, eu consigo chegar na Wave 10 quase morrendo. Tipo, eu não tenho como. Eu uso todos os boosts possíveis. Eu vou tentar aumentar meu dano também lá nas coisas de configurações, lá de boss. E daí eu posso ajudar mais ainda. Bom, então é isso. Tipo, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e tenham explicado um pouco mais. Eu vou fazer um vídeo mostrando como que fica esse defense mode. Tipo, como que é a dificuldade dele. Porque, atualmente, ele é tão difícil que só os tops globais conseguem fazer ele. Tipo, então, pra você abrir ele aqui, é tipo 90 e... É 950... 950... Deixa eu ver quanto que era. 950 QN. 950 QN e você consegue abrir essa coisa aqui. Tipo, abrir é rápido, mas fazer essa coisa é meio demorada. Eu vou explicar isso no próximo vídeo aqui pra vocês. Que vai sair amanhã aqui no canal. Tipo, porque esse coisa é... Literalmente merece um vídeo especialmente pra ele. Bom, espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa. Que tenha entendido, tipo, como funcionam as novas mecânicas aqui. Porque aquele tower defense lá, vocês não precisam se preocupar com ele por enquanto. A menos que você já esteja no top global, você não vai conseguir fazer ele tão fácil. Tipo, 200 SP e eu sofri pra passar a Wave 10. Então, né, é meio complicado. Espero que tenha gostado do vídeo. Tenha ajudado vocês em alguma coisa. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. E deixa os comentários aí. O que vocês acham que seria bom aqui. Tipo, o que eu deveria fazer pra que no vídeo eu tenta fazer ou aquela anterior mesmo, que fica em slime. Ou aquela lá, pra ajudar a passar a 10 pelo menos. Me digam aí o que vocês acham, qual vocês preferem. Porque aquela lá tá muito mais difícil. Então, aquela lá eu consigo levar muito de boas. Mas essa aqui eu só consigo levar pouco. Então, é aquela coisa. O que vocês preferem? Que eu leve aquela ou leve a de trás? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Fora ou? E fui!